Música Companheira, eu quero que você veja no meu futuro se eu vou ganhar novamente a presidência do país Estou vendo um carro sendo conduzido lentamente na W3 em Brasília Levando o senhor com escolta armada E nas laterais da avenida milhares de pessoas gritando, sorrindo, soltando foguetes Com placas e bandeiras dizendo, agora sim o Brasil vai melhorar E eu, como é que eu estou reagindo a tudo isso? Não dá pra ver, o caixão tá fechado Música 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 Música